Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes, eu aqui na minha cabine improvisada aqui, tá? E vamos falar de futebol, vamos falar de Libertadores, vamos falar do jogão entre Flamengo e Corinthians, lembrando. Lembrando que é um jogo de volta, tá? O primeiro jogo foi lá em São Paulo, onde o Flamengo derrotou o Corinthians por 2x0. Já me deixa aqui no comentário pra quem que vai essa torcida. Vai pro Corinthians, que começa aí, digamos, pra perder de 2x0, né? Mas tem todo um jogo pela frente ainda? Ou torcendo aí pelo Flamengo, tá? Que vai jogar em casa? Enfim, deixe aqui embaixo os seus comentários aqui, pra quem que vai ganhar. De preferência, deixe aqui embaixo aqui já logo o seu palpite pra esse jogo, tá? Lembrando que esse jogo acontece às 21h30, tá? Lá no Maracanã, tá? Você pode estar assistindo esse jogo aí lá no SBT ou na Comebol TV, né? Enfim, esse jogo é valendo a vaga lá na semifinal, ou seja, o jogo de volta das quartas finais, valendo a vaga pra semifinal. E de quebra ainda você leva aí no prêmio aí de 2 milhões de dólares, tá? Em cerca de 10 milhões de reais aí pro bolso de quem estiver classificando aí nessa noite, tá? O primeiro jogo, como eu falei, foi de 2x0, o Flamengo venceu, né? De 2x0. E lembrando ainda que o gol, como visitante, não é mais critério de desempate, tá? E em caso permanecer a igualdade, a classificação será decidida aí nos pênaltis, tá? Invicta a oito jogos, o Flamengo vive o melhor momento da temporada, então vai ser um desafio e tanto aí pro Corinthians, tá? Venceu o Flamengo, principalmente dentro de casa, é um jogo muito importante, tá? O Corinthians, por sua vez, busca uma virada histórica, né? Pra manter vivo o sonho de bicampeonato da América. Vindo de um empate de 1x1 com o Havaí no último sábado pelo Brasileirão, a equipe de Victor Pereira vai ter uma aí, não veio com a mesma formação. Até porque o Renato Augusto e o William estão recuperados. Isso é um baita de um reforço pro Corinthians aí, tá? O Dorival não faz muito mistério, tá? O time do Flamengo que vai a campo é o mesmo que vem disputando as principais jogos, desde a goleada de 7x1 ali sobre o Tolima, né? Então o possível time do Flamengo vai ser aí o Santos, Rondinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, ele no meio é o Everton, Ribeiro, o Arrascaeta, Gabriel e o Pedro, tá? Quem tá de fora? O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que estão entregues aí ao departamento médico, tá? E lembrando que o Davi Luiz tá pendurado, tá? Já o Corinthians, a possível escalação do Corinthians vai ser o Cássio Fagner, Bruno Mendes, Balbuene, Fábio Santos, vai ficar ali o Cantillo ou o Fausto Vera, né? O Duque Heróis e Renato Augusto, Gustavo Mosquita, o William ou Roger Guedes e o Iroberto, como sendo ali o homem de referência, né? Quem tá fora? O Maico, que fraturou o dedo do pé, Paulinho, recuperação de uma cirurgia no joelho, Ramiro e Matheus não estão inscritos na Libertadores, não tem ninguém pendurado, tá? A arbitragem vai ficar por conta aí dos hábitos uruguaios, né? O Esteban. E lembrando, tá? Esse jogo, esse jogo é o jogo de volta das quartas finais, valendo aí uma vaga na semifinal. Quem passar hoje a sua opinião? Flamengo ou Corinthians? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu palpite pra esse jogo. Se possível, deixa um joinha nesse vídeo. Se puder escrever, melhor ainda, mas se não puder, deixa um joinha nesse vídeo, tá? Te agradeço por ficar até aqui. Forte abraço, valeu e até mais! Tchau, tchau!